A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. De acordo com os sindicalistas, a reforma legalizou formas fraudulentas e precárias de contratação, além de ser aprovada sem que os trabalhadores fossem efetivamente consultados. O desmonte trabalhista promovido pela nova lei permite que acordos individuais excluam os trabalhadores e trabalhadoras da proteção conferida pelos acordos e convenções negociados pelos sindicatos. Representando a classe trabalhadora brasileira, Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT, denunciou ainda que o governo ilegítimo de Temer, por meio da declaração do ministro do Trabalho, Elton Iomura, na conferência, desdenhou da seriedade e comprometimento da OIT ao contestar a inclusão do Brasil na lista suja pela Comissão de Peritos. Ao entrar na lista, o Brasil passará a ser alvo de intenso acompanhamento pela Comissão de Aplicação de Normas da organização, além de responder sobre as violações de normas reconhecidas pelo país, o que gera constrangimento internacional. A centésima sétima Conferência Internacional do Trabalho teve início no dia 28 de maio e termina em 8 de junho. O governo de São Paulo tem investido bilhões de reais em obras de transposição de água como resposta à crise hídrica no Estado. Só na transferência das águas do Rio Pequeno, que abastece a represa Billings, para a represa de Itaiasupeba, do sistema Alto Tietê, foram gastos cerca de 150 milhões de reais. ambientalistas alertam que essas obras não vão resolver o problema e têm sido feitas em caráter emergencial, sem licitação e estudos de impacto ambiental. Elas tiveram um imenso impacto ambiental e que também, até onde nós temos conhecimento, nem ao menos está sendo compensado e nem houve a preocupação de ter a mitigação dessas obras. Sem planejamento e sem participação de todos os setores interessados, quem fica sendo beneficiado em última instância são as grandes empreiteiras, as empresas que se locupletam com contratos, muitas vezes, inclusive com denúncias de superfaturamento, sem que a gente saiba o que de fato foi feito e qual é o resultado que foi obtido. A denúncia faz parte desta cartilha, lançada hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, pela CUT São Paulo e organizações que atuam em defesa da água na Assembleia Legislativa. Os dados são alarmantes. Em 2016, o Brasil alcançou a marca histórica de mais de 61 mil homicídios, o que equivale a uma taxa de 30 mortes para cada 100 mil habitantes. E nos últimos 10 anos, mais de meio milhão de pessoas perderam a vida vítimas de violência. Isso é mais, muito mais do que, por exemplo, todas as mortes perpetradas por terroristas no mundo inteiro. E isso equivaleria a gente a estourar duas bombas químicas, como aconteceu na Síria, por dia aqui no Brasil. Então, são 172 pessoas assassinadas a cada dia. Isso equivale a um Boeing 737 caindo a cada dia. A região nordeste do país apresenta situação grave, com a maior taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte lideram o ranking. E essa violência tem cor. Mais de 71% das pessoas assassinadas a cada ano são pretas e pardas. Quem morre é preto, pardo, nas periferias, pessoas com baixa educação. Quem é que é preso também é o mesmo perfil. Então, nós temos um problema social muito grande, junto com o problema de estabelecer a maior eficiência das nossas polícias. Mas essa questão aí, ela é relegada, a sociedade fecha os olhos. O que acontece é que a gente continua dinamizando esse ciclo da violência, que acontece lá nas periferias, mas que muitas vezes vem também para as ruas. Novas das cidades informam, não de assassinatos, mas de assaltos, e terminam aterrorizando toda a população. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.